Troca todo mundo Ai, péssima dó de beijo, deixa minha roupa molhar o amor, tô fazendo um ser, Pega no meu fevereiro, do ombro do meu coração, Essa é pra trincar o concreto do chão, diga! Péssima dó de beijo, deixa minha roupa molhar o amor, tô fazendo um ser, Pega no meu fevereiro, do ombro do meu coração, Essa é pra trincar o concreto do chão, diga! Vem, aê, 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 venha ver, venha ver, aê, 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 venha ver, venha ver, aê, aê, aê! Troca todo mundo, chama o povo de casa, as amigas mais loucas, chama a rapaziada, Todo mundo na rua, de cabeça spirada, ová colorida, de alma lavada, aê, aê, monta lá no grupo, Que hoje o couro tá comendo Aê, que quando ele passa, todo mundo vai, todo mundo, mundo, vai, todo mundo, mundo, vai, todo mundo, vai, todo mundo, vai! Deixa minha boca molhar do amor, do prazinho do seu Desce no meu fevereiro, dolo no meu coração Essa é pra trincar o concreto do chão Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhar do amor E dolo no meu coração, essa é pra trincar o concreto Bora amor Aê, 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 minha vez, minha vez Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça pirada Opa colorida, com a alma lavada Aê, 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 bota lá no cu que hoje o couro tá com medo Aê, 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 quando ele passa todo mundo vai atrás Todo mundo, todo mundo vai, todo mundo, todo mundo vai Todo mundo, todo mundo vai Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhar do amor Do prazinho do seu Desce no meu fevereiro, dolo no meu coração Essa é pra trincar o concreto do chão Desce um dó de beijo, deixa minha boca molhar do amor Dolo no meu coração, essa é pra trincar o concreto do chão Diga! Aê, 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 minha vez, minha vez E todo mundo vai Obrigado, amores Eu já estou todo acabado O pessoal já entende que Todo mundo vai ver